Oi pessoal, semana produtiva no Senado. Vamos aos destaques? As pesquisas com seres humanos para a produção de remédios vão ganhar regras claras. O Senado aprovou o projeto que deve acelerar os estudos clínicos no Brasil. Agora os deputados vão analisar o assunto. E o presidente do Senado, Eunício Oliveira, se reuniu com governadores. Eles querem que o Congresso priorize a votação de propostas para aliviar a crise econômica nos Estados. Veja aqui como foi o encontro. E a reforma da Previdência dominou boa parte dos debates na semana. Nós preparamos uma série de reportagens para ajudar você a entender o assunto. Confira na playlist aqui ao lado. Quer ficar por dentro do que acontece no Senado? Se inscreva no nosso canal e siga a gente nas redes sociais. E não se esqueça de curtir esse vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho